Olá, eu sou o Vareta, especialista em animar pessoas, mas desta vez quem vai ficar animado sou eu, com o mês de aniversário do Auto Shop Internacional Guarulhos, é claro! É isso mesmo, este mês o Auto Shop Internacional Guarulhos comemora dois anos com uma super festa. São mais de 1.500 M9s de diversas marcas, todos com pronta entrega a preços e condições arrasadoras. Mas corra, afinal nesta festa quem leva o presente é você, saída 225 da Via Dutra. Auto Shop Internacional Guarulhos, especialista em você!